Música Os dias se passam e você não liga mais Acho que você já não me ama mais como antes E não sei se ligo, já ando com o coração Partido de tanto sofrer De tanto lembrar do nosso amor E isso dói no peito Quando aparece aqui não resisto Tento dizer não, mas isso não consigo Te amo É só você chamar Que eu vou Lembro você lá em casa Nos grandes vacíos dos meus pais Quando eles saiam Eu já te ligava pra me amar Em pouco tempo A minha roupa já estava De lado Em 15 minutos Eu já estava presa Você E isso dói no peito Quando aparece aqui não resisto Tento dizer não, mas isso não consigo Te amo É só você chamar Que eu vou Te abraçar Te abraçar E te beijar Lucamente Como se fosse a primeira vez A gente Te amo Ainda te amo Amo amor Eu te amo tanto amor Eu te amo tanto amor Meu amor